Morrinho artilheiro Agora precisar o ritinho Bora, bora, bora Tem que abaixar o morrinho Olha aí, olha aí, Gabi Não tá com capa? Vai, tá aí, né? O que tem que fazer? Sei lá, eu não entendo Tem que tacar a bola nem alguém Tem que acertar? Que legal, que brincadeira Nossa, ele escorre longe Ixi, você tinha que ver Esse dia atrás que nós é aqui Na chuva, garoa Esses loucos correndo aqui no barro Mas eles entraram lá dentro Eles pareciam, sabe, sujos e molhados Segura aqui um pouquinho, tá filmando Mirem alguém aí, continua a filmar Não, escuta, escuta Ô, Varela, tá filmando, hein? Tô Você quer? Eu ponho Eu vou mesmo, Júlio Eu tô lá, é o segundo Se eu tivesse um programa, eu teria Mas não tá segurando Não, no movimento não dá pra colocar esse vídeo Esse tipo de formato Não Estamos aqui na casa do Boa Chico No Dia dos Pais E esses loucos estão brincando de sete recados Você quer estar? Consiga, Kelly Você vai voltar? Quer ver? Não, eu vou voltar Ele caiu no meu buraco Ui Airepapa 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 eu acho que deve ter alguém olha lá onde foi parar foi atrás de quem? ele vai subindo ele vai subindo não, ele correu por lá acho que acertou ai, olha o herófato no coração é pra quem? é pra mim eu não sou mais como eu era antes da minha não? ele cresceu, tadinho ai eu zulinho, eu não conseguia correr nem a metade ai, o herófato eu acho eu choguei né eu choguei assim né para um pouquinho eu tome vamos ali vamos ali raio eu somos ele eu acho que vamos ali eu pretendo ser no ar eu não sei eu não sei não sei eu não sei deixa eu tomei